Oi gente, eu sou o Pepe. E eu sou a Mami. E a gente tá aqui. Cuidado, se esconde, põe a caixa. Aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Rápido. O monstro verde. Não, o laranja. Galera, foge. Nós estamos aqui em busca das novidades porque parece que chegaram os novos monstros. Sim. Pepe, nós vamos andar o jogo todo nas caixas. Não. Cuidado, não. Gente, o monstro verde tem sensibilidade, né? Então, corremos o risco dele passar a mão na caixa e nos sentir. Vamos... Ai, pera. Ai, ai, ai. Não que ele... Você sabe que por ali saem monstros. Pronto, pode ir. Ele já foi embora. Vamos entrar. Nós estamos em busca do monstro rosa e amarelo. E parece que agora tem um branco e um amarelo ou verde e limão, não sei. Mas vamos lá. Eu tirei. Aí, tirou, tirou. Vamos, vamos. Gente, e nessa atualização, bebê, eles soltaram todos os monstros de uma vez? Meu Deus, que pulo é esse, mamãe? É diferente. Oi, que isso? Você tá com um pulo gigante? É verdade. Será que quando ele passa você consegue pular por cima da cabeça deles? Olha aqui, eu consigo passar. Tá. Disseram que um dos monstros tá lá onde a gente entra no castelo. Cadê a entrada do castelinho? Aqui. Será que é ali? Ah, não. É pra lá. Isso, isso. Vamos lá. Aí, era. Bem ali, bem ali que eu vi. Isso mesmo, Pepe. Você acertou. Cuidado. Nossa, foi bem na hora. Aqui? Não, não, não. Nessa porta. Era só subir essa rampa. Isso. Vamos procurar. Aqui não tem nada. Gente, esse jogo deixa a gente com o coração na mão. O monstro azul e o verde juntos agora. Onde ele vai se pegar? Vai ser quase missão impossível. Acaça! Força! Boa, você conseguiu. Você morreu e spawnou de novo? Aham. Pepe, você foi muito rápido. O que é isso? Eu soube. Corra que ele consegue. Sentei a sensibilidade. Sentiu. Sentiu o quê? Aham. Ai, gente. Vamos. É se a gente não sabia. Aqui, isso. É aqui que fica a reunião dos monstros no... Como se chama esse lugar? O esconderijo. Não é esconderijo. Ai, ai. Cuidado, cuidado. O monstro babão está triste aqui. Gente, ele tem olho vermelho. Oi, monstro babão. Ele não tinha olho vermelho. Não, é só uma estátua dele. Tá. Que isso? Tomar que aquele... O que estava nos perseguindo não esteja mais aqui, né? Tenha desaparecido o bolo de aniversário dele, ó. Olha, cara... Era pra ser a festa dos monstros. É, mas... Mas a gente... Será que foi a gente que apareceu e estragou a festa? Não, né? Eles quiseram estragar. É verdade. A gente ia ser só um convidado. Tá, mas ó, volta pro foco. Mas pra eles, a gente é um bicho papão. É verdade. Porque eles são normais, coloridos e todos estranhos. Estamos em busca dos novos monstros, gente. Eu tô aqui com o coração... Tomara que aquele não esteja aqui. Tô arrepnei-eixo. Tô arrepnei-eixo. Peraí, bebê. Bebê, eu vi o monstro no teu bracinho. Ele tá aqui. Você esconde. Aí, boa, bem na hora. Que isso? Foi por pouco. Uhul. Por enquanto, eu só tô vendo o monstro verde e o azul. E aí, eu vi o laranja também. Eu também vi. Peraí, você não tá conseguindo nem falar? Não. Olha o que tá escrito ali na placa, ó. Não escape. A caixa! Pega a caixa! A caixa! Para de gritar, menino. Ufa, foi por pouco. Ele sentiu teu cheiro. Não se mexe. Não se mexe. Outro! Essa não tem... Tem dois monstros. Pipe, eu tô arrepiada. Como isso pode acontecer? Tô ali, pulado. Peraí, sai daí, sai daí, sai daí que o Verde tá voltando. Sai daí que o Verde tá voltando. Não, por que você fica só dentro dessa árvore? Porque é aqui. Aqui eles não conseguem. Claro que ele consegue. Eu acho que ele ainda não te achou porque ele não tá abaixando a mão. Gente, que jogo. Pra lá, pra lá. Você já foi? Pra cá, aqui, ó. Nesse híri, aqui, ó. Nessa saída. Corre! 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 Corre, bebê! Corre! Corre! Ai, foi quase. Foi quase. Para, bebê! Põe a caixa logo! Tá bom! Ai, gente, o que jogo é esse? Por que ficam inventando esses jogos pra gente? Ai, meu Deus. A mamãe vai ter um infarto aqui jogando. Raybon Friends. Raybon é... Arco-íris. Arco-íris, amigo. Mas aqui não tem nada de arco-íris porque eles querem nos cuidar. E nem amigos. Você tem algum rastro aí do monstro amarelo ou do monstro rosa? Vamos continuar a nossa busca. Oh, my God. Meu coração agora. Ó, isso aí. Nesses lugares você ainda não tinha passado. Bom, aqui deve ter alguma novidade. O que é? O azul, azul, azul. Põe a caixa, põe a caixa, põe a caixa. Eu acho que ele tá meio travado. O que aconteceu com ele, gente? Por quê? Vai lá ver se tem algum monstro segurando ele. Não, não, não. Tô de boa. Ele passou, ele passou, ele passou. Esse daí não consegue dirigir. Aqui, aqui tem alguma coisa? Não, tem nada. Eu acho que ele não consegue dirigir. Aqui, aqui, aqui. E a gente ainda não passou. O vermelho! Gente, peraí. Não se mexe, não se mexe. O monstro vermelho. Ele é o cientista maluco. Ele tá andando bem devagarinho. O que? O azul. O que ele sentou em cima de você? O que é isso? Ele achou que você era o lugar pra descansar. Eu não tinha visto ainda esses lugares. Vamos entrar. Que lugares são esses? Lugares novos? O... 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 O que é isso? Essa coisa brilhando. Não dá pra pegar. A gente também ganhou uma recompensa. É verdade. Bora, bora. Bora, Pepe. Vai pra lá. Vamos procurar. Continua a nossa busca pelo monstro... Rosa ou amarelo. Mãe, que ele nos pegaria? A gente vira um bicho? Eu acho que não, né? Não é esse jogo. Se ele nos pegar, já é Elvis pra nós. Essa é a realidade do jogo. A gente... Aí ele tá só sentado, ó. Tá aqui os quadros dos melhores amigos do Rainbow Friends. O monstro. Oi, amiguinho. Ele é muito bonitinho. Vamos sair da caixa. Não, vai. Sai, 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 sai. Pode sair. Não, não, não. Não perto dele, né? Ah, tá. Vamos lá. Vamos procurar. Gente, não tô vendo mais. Cadê o monstro amarelo e o rosa? Eu acho que nos enganaram e que o jogo foi em vão, Pepe. Vou ficar aqui em cima. Gente, nós vamos continuar procurando. E se você quer mais um episódio com esse jogo que deixa todos os monstros soltos, já deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Umuá.